Ciclopes 1, por que você fez isso? Repito, por que você fez isso? Scott, eu não consigo pará-lo. Ele não queria ir a menos de 60. É melhor chegar aos fulcuros. Acorde-lhe, Kit. Está bem. Vamos lá. Então vamos lá. Se pretende nos matar, então vamos tomar o ônibus. Ah, então querem tomá-lo, hein? Eles disseram que não pararam e não pararam nada. E quem é, então, que vai dirigir esta coisa? Vamos, falem. Quem acham que pode fazer isso? Seja homem, levante a mão, verme miserável. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele sabe dirigir. Ele vai, não é? Então vamos ver. Quer virar à esquerda, quando dá o sinal? Aos 15 metros? Aos 30 metros? Ou os 180 metros? Bem, eu acho que... Chega um cruzamento. Tem uma ambulância, um carro de polícia, um carro de bombeiros. Quem tem a preferência? Bem, eu suponho... Zona hospitalar, zona escolar. Qual é o limite de velocidade? É... Aqui vai uma farsa. Muito bem. Uma linha de trem. O que você faz? Abra as forças. Abra as forças. Quando? Antes, durante ou depois? É... Antes... Durante... Ah, você não sabe, não é? É uma pena, companheiro. Porque acabou de matar todo mundo. Você é um molenga. Você me dá náuseas. Voltem para os seus lugares. Estão em boas mãos comigo. Não se preocupem. Torre-se para a cabine. Emergência. Um alerta vermelho. Duplo alerta vermelho. São apenas palavras código. Somente palavras código. Usamos elas o tempo todo. Não se preocupem. Muito bem. E agora? Como assim? Você me chamou. O alerta vermelho. Ah, sim, sim. A velocidade está aumentando.